Revolução Popular do Brasil pergunta, Rui, PSDB como vice de Lula, PSDB como terceira via, o que acha? Embora o Alckmin agora seja PSB e o Lula tenha dito que o Alckmin mudou. Diga lá, Rui. Não, é uma jogada casada, na minha opinião. É uma jogada casada e uma crise, porque para entender o PSDB na chapa do Lula e contra o Lula ao mesmo tempo, nós tivemos que entender o fenômeno João Dória, que eu acabei de falar. O João Dória, ele dividiu o PSDB nesse sentido. O pessoal teve que sair fora, né? O Alckmin, que é uma pessoa política... Porque aí você tem o José Serra e o Fernando Henrique Cardoso, que são dois líderes do PSDB, mas são muito velhos. Não vão se envolver em nenhum tipo de aventura. Não vão ser candidato a presidente, não vão fazer nada. Eles podem ocupar algum cargo, alguma coisa, mas eles não têm mais um papel político definido. Então, o homem do PSDB, propriamente dito, é o Alckmin. Do PSDB velho, é pré-Dória, né? Porque o Dória é o bolso Dória. É o PSDB que foi bastante para a direita. Depois voltou para a esquerda, voltou para posições pseudo-democráticas, mas eu acho que nem isso é o fundamental. O fundamental é que o pessoal não confia nele, não tem confiança no João Dória. A própria candidatura dele mostra isso, né? Ele montou todo um plano sem apoio de ninguém, né? Sem apoio de ninguém, não. Deve ter tido apoio de pessoas aí, até importantes, mas sem apoio do sistema central, né? Então, isso daí, eu acho que a fala do Lula mostra a ilusão que o PT está brigando aí no seu interior. O PT, ele, se tudo der certo para o Alckmin, o PT vai recriar o PSDB em São Paulo. Não há nada melhor para um partido de trabalhadores, como somos nós, ou como o PT deveria ser, do que ver os inimigos se degladiarem. E quando um Dória toma conta do negócio, você fala, ele está causando confusão no arraial do adversário. Mas então, Rui, mas você não acha que isso que você falou, o PT vai recriar o PSDB em São Paulo, ele vai recriar o PSDB ou ele vai substituir? O PT não está se colocando para ser efetivamente o Partido Social Democrata no Brasil? Que talvez o PSDB nunca tenha sido? Será que o projeto do PT não é ser o Partido Social Democrata? Olha, se o PT não tivesse o Lula, e também não tivesse a CUT, e também não tivesse o MST, eu acho que dava para juntar PSDB e PT e formar um Partido Social Democrata. Agora, com todo esse aparato popular que o PT tem, é muito complicado. Porque você não consegue levar adiante uma política, como fez o Fernando Henrique Cardoso, dentro do PT nesse momento. O partido explode. Qualquer coisinha que o pessoal fizer, ou a direção do PT fizer, que for contra o interesse dos trabalhadores abertamente, o partido começa a ter uma descarga elétrica interior muito grande. Então, esse é o problema. E o PT, na medida em que ele não pode substituir o PSDB, o que ele vai fazer? Ele vai dar asas ao PSDB, com toda essa política meio PSDBista que eles estão levando aí. Principalmente em São Paulo, né? Obrigada. ...